Salve galerinha do YouTube, bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai fazer mais um exemplo de joguinho do Atari, o Keystone Capworks. Abrir aqui um novo projeto pra gente praticar aí, salvar numa pastinha, mais mais, dar o nome de Keystone, ouvindo tradutora que é a pedra angular, interessante. Vamos salvar aqui o nosso arquivinho padrão, copiar ele, colar, e fazer um teste pra nossa janelinha azul, ok? Tem que ter uma janela pra começar a fazer um jogo. Joinha, ok. Agora a gente vai criar um documento pra pôr as cores, ok? O Atari tem bastante cor, né? A gente fez isso no tutorialzinho passado do joguinho Sequest, agora a gente vai fazer pro Keystone Capworks também, beleza? É só alguns exemplos aí. Aqui eu vou criar um vetorzinho de cores, tipo inteiro. A gente coloca aqui as cores que a gente deseja aí. 0x, que é hexadecimal, eu posso colocar só 0, né? Porque é a cor preta, tanto faz. Agora eu vou colocar as cores brancas, azuis, verdes, ok? Todas que eu peguei com programinha ali de cores ou com o Paint, né? A gente pega a foto do jogo, seleciona a cor e pega o valor dela. Já mostrei como fazer. Pra melhorar, pra deixar mais legalzinho, eu vou criar algumas variáveis aqui pra gente guardar essas cores, ok? Fica mais fácil de identificar. Então, preto aqui é a cor número 1, branco número 2, azul número 3, marrom 4 e assim por diante. O pessoal pode pôr o valor que quiser aí, na ordem que quiser. Porque agora a gente já tem o nome, né? Fica mais fácil. Belezinha? Bom, vamos salvar aqui o nosso arquivo de cores. Depois eu melhoro ele. Chamar aqui de cores. Salvar como .h, né? Como header. Belezinha? Tá salvo. A cor azul, por exemplo, é a 3, né? Que é o fundo do nosso jogo. Então, vamos incluir aqui o nosso documento. Cores.h. E aqui, por exemplo, eu vou colocar a cor azul. A cor do fundo. Belezinha. Quase roxa. Se eu escolher aqui pela variável que eu dei o nome, verde, vai aparecer a cor verde. Bacana. Joia, joia. A gente tem um sisteminha de cor aí bem legal. Bom, agora a gente vai fazer o fundo que nem a gente fez no Sequest. Como ele é estático, eu vou separar ele numa funçãozinha. Chamar de fundo. Já vou chamar ela aqui direto. E vamos criar ela aqui embaixo. Beleza. Primeiro a gente vai fazer o horizonte, né? Eu já tenho as cores organizadinhas lá. Eu vou criar um for. Vai contar até 5 pra gente. Fazer as 5 linhas do horizonte. Vou desenhar um retângulo começando em 73, um comprimento de toda a tela até 81. Tamanho de 8 pixels, né? 73 até 81. A cor aqui é a cor número 10. E eu vou escrever aqui horizonte, ok? Como comentário. Vamos fazer um teste pra ver. Joinha. Tá aí a nossa cor roxa. Beleza. Bom, agora eu vou multiplicar isso pelo valor de i. Então ele vai fazer 5 linhas pra mim de 8 pixels. Com o comprimento da nossa janela. Se eu fizer assim, ele vai fazer uma faixa só de uma cor, apenas. Um pouquinho mais gorda. Se agora eu adicionar as cores, eu vou estar trocando pela cor 11, cor 12, 13. Que nem a gente tem aqui no nosso mapinha de cores. 7, 8, 9, 10. Então ele vai pegar essa cor, a próxima vai ser essa, depois vai ser essa e assim por diante. Beleza. Essa parte aqui você tem que organizar de acordo com o desenho do jogo. Vamos testar pra ver. Joia, joia. Tá aí o nosso horizonte. Bacana. Bom, vou trocar o fundo aqui, que é azul. Beleza. Vamos dar uma olhada no original. É isso aí, ó. A corzinha azul e o nosso horizonte. Bom, vamos continuar. Eu vou criar mais uma linha. Começando em 105, o comprimento da nossa janela. Até 68. Então, 63 pixels. Na cor marrom. Beleza. Joia, joia. O fundo ali da tela. Eu acho que é um supermercado, né? Embaixo, eu vou fazer uma cópia, né? Vou colocar o resto do nosso cenário. 180 por 460 na cor verde. Belezinha. É isso aí. Fazer mais uma. 460 por 540. Na cor prata. É a parte de baixo, né? O finalzinho do nosso painel. E mais uma aqui. Essa aqui vai começar em 160. Ela é menor. Vai ser o mapa do nosso jogo, né? Onde o personagem vai estar passando. O personagem, o elevador e tudo mais. 168 por 586. 480 por 526. Na cor verde. É o fundo do nosso mapa. Belezinha. Joia, joia. Bom, agora eu vou mostrar um truquezinho. Eu tenho uma linha vermelha. Elas são todas iguais, né? Mas essa linha vermelha, ela é menor. Como é que eu vou fazer para só a linha do meio ficar menor do que as outras? Vai ser bem simples, né? Na hora de criar todas as linhas, eu vou simplesmente remover dois pixels a partir da linha que eu quero. No caso ali, é a linha 3. 0, 1 e 2. Então, toda vez que o i for menor que 2, ou seja, todas as linhas para baixo, eu vou estar tirando dois pixels dela. Coloco o i maior que 2 vezes 2. Vezes o tanto que eu quero que ele remova. No caso ali, o sinal de menos. Vou fazer o mesmo para a altura da minha linha. Também vou estar removendo dois pixels a partir do segundo item. Beleza. É isso aí. A gente vai precisar disso, né? Só uma curiosidade aí, e um detalhe. Testar para ver. Joinha, ó. Minha cor vermelha ficou mais fina do que todas as outras. Eu puxei todas essas outras linhas para cima da vermelha. Vamos colocar agora um texto. Fazer uma graça, né? O logo ali embaixo, o alegro. Eu tenho que adicionar a fonte. Eu já criei a fonte. F20. E aí já é a fonte do Atari, né? Peguei o endereço aqui da nossa fonte. Tem que colar ela aqui, né? FAtari 20. Vamos testar para ver. Vou colocar aqui em 220. Joinha, ó. Alegro, Atari. O pessoal coloca o que achar mais legal aí. Beleza? Bom, vamos continuar aqui. A gente está fazendo o fundo. E os seus detalhes. Vou criar mais um laço fora aqui. Ele vai contar até dois e vai desenhar um retângulo para a gente. na verdade, dois, né? Vou colocar aqui em 190. Ah, eu tenho que quadruplicar aqui. Então, vou criar mais um laço fora. Vai contar até quatro. A gente sabe que é o de cima vezes o de baixo ou vice-versa, né? Então, é duas vezes quatro. Oito. Vamos fazer oito vezes para a gente o que está aqui dentro. O retângulo de baixo continua sendo dois. Ele está fora do laço fora do J ali. Então, aqui eu vou fazer oito retângulos começando do zero à altura em 168 multiplicado ali por dois, né? Porque o I vai contar até dois. Duas vezes oito. Então, é de oito em oito. Depois, eu vou adicionar o J vezes 94. O J vai contar quatro vezes. A gente vai ter quatro faixas em pares. Fazer o mesmo ali para a altura. 176 mais o I vezes oito mais o J vezes 92. Ok? Vezes 94. Eu já tinha medido. Eu vou colocar a cor 14 e seguinte, né? 14 e 15 porque o I vai contar até dois. E essas vão ser as divisórias dos andares do jogo. Ok? Deixa eu comentar aqui e vamos fazer um teste. bacaninha. As divisórias aí dos andares. A cor preta que eu não sei porquê depois eu vejo isso. Vamos continuar. Bom, agora eu já vou colar direto as divisórias dentro do nosso mapa. Ok? Elas são um pouco menores. É só calcular ali, né? Um pouquinho para frente um pouquinho menor. E agora é só testar. Belezinha? Daquelas divisórias amarelas. E as divisórias de cima. Continuando. Vamos criar mais um laço for. O de cima conta até quatro. Esse de baixo conta até três. E eu posso usar o J porque o de cima já foi finalizado, né? Abriu a chave, fechou a chave e acabou. Então eu reaproveito a variável aqui dentro. Não tem problema. Ele vai contar até três. J mais mais. E aqui eu vou fazer as escadas do nosso mapa. Elas são bem pequenininhas, né? Começa em 190, ali no cantinho. E eu vou estar multiplicando por seis, que é o J. Três vezes. São três bloquinhos. Eu vou estar empurrando elas de quatro em quatro pixels, cada uma. E o tamanho delas também vai ser pequenininho. 190 para 200 são dez pixels, né? Deixa eu colar logo todo o código. A cor ali vai ser a cor preta. E fechando aqui vamos fazer um teste. Joinha, ó. Simples, né? Seis bloquinhos de dez pixels. Bom, falta a escada rolante do meio. Então vamos fazer ela. Já vou colar aqui direto. É só inverter, né? Ao invés de ela começar pela esquerda, ela começa pela direita. Ok? O resto é só alinhar ali na cor preta. E vamos testar. bacaninha. Joia, joia. Nossas escadas rolantes de demonstração. Bom, deixa eu arrumar aqui essas cores. Cinco e seis. Porque eu coloquei por último, né? Tanto faz. A ordem não importa. O que importa são os números. É os números que vão dar as ordens. Ok? Tem algumas que estão faltando aqui porque eu não dei nome. Não precisa. E toda vez que você fizer alguma coisa no seu ponto H você tem que dar um clique aqui, né? Para compilar tudo. Testar novamente. Ok. Agora. Nesse jogo tem algumas peças que ficam atrás do personagem e algumas peças que ficam na frente do personagem. Então a gente tem que ter uma forma de controlar isso, né? Então eu vou criar funções aqui que vão exibir os objetos. E quando for exibir eles pela frente a gente coloca dentro dessa função. Quando for exibir por trás a gente coloca na outra função. FrontPosItem a posição frontal do item e BackPosItem. Elas vão receber um atributo que vai ser a tela. Cada tela direciona os nossos objetos. Belezinha? Vamos criá-las aqui embaixo. Vou começar aqui com a Front. Começar aqui com o laço For. Ele vai contar até 4. E a gente vai fazer as divisões. As divisões que a gente já criou só que essas aqui vão ficar na frente, né? Quando o personagem subir uma escada a divisória vai ficar na frente deles. Quando subir o elevador também. Bom, aqui é só colocar os valores sem nenhum segredo. são 4 itens pulando de 94 em 94 na cor 15 que é a cor amarela. Depois eu coloco o nome pra elas. Belezinha? Não dá pra anotar porque não tem personagem ainda. Depois eu mostro isso. bom, tem um erro aqui pra tampar essa cor preta. Eu achei. Eu coloquei vezes e é mais. É a cor 14 e a cor 15. Belezinha? Ambas amarela e oliva. Bacaninha? Agora tá certo. bom, pra finalizar faltou a cor preta ali no fundo. Só colocar aqui aonde tá escrito alegro a gente observa a ordem, né? Primeiro você faz o fundo depois você coloca o texto em cima. Belezinha? Alegro C++ e a cor preta. Vou fazer mais algumas coisas aqui. Eu vou colocar o texto dos pontos usando a mesma fonte fonte 20 vou remover aqui na cor branca vamos criar a variável pontos colocar um valor qualquer aqui só pra gente ver como vai ficar e eu vou criar uma variável pro nosso tempo nosso cronômetro time game time game contando até 50 depois a gente faz isso e vamos testar. Então os pontos ali e o nosso time game na cor preta joinha belezinha bacana fizemos aí o cenário do nosso jogo fizemos bastante coisa próximo a gente vai aproveitar a nossa função de objetos que a gente fez no sequest pra gente criar os nossos personagens inimigos etc belezinha espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido e até a próxima aí pro nosso canal valeu galera falou Música 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 Música